É, Minas Gerais. Minas Gerais tem umas paradas que traz uns artistas que são diferenciados. Cidoka, né? Cidoka, Djonga, Hot Oreiha, por mais ter decepcionado... Hã? Cris? Não. Cris é não? Kevin Cris? Não. Cris, Cris. É aquele que canta aquela música. Ah, tá, 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 tá. Que a galera ficou comparando a Kevin Cris. Tá, ok. Não, não. Eu acho que não é de lá, não. Ele é de lá? Não é não? Eu não sei. Tô me passando aqui, não tenho certeza. Então, não sei. É isso. Peraí, eu vou ligar pra ele aqui agora e vou perguntar. Não, peraí, que eu já tô mandando uma mensagem aqui. Já mandou? Tudo bem. Não, fique tranquilo. Você tá sentado, tá, botando fé, não? Ah, peraí, peraí. Vem cá, eu já te mostrei a música. Peraí, 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 peraí. Ô, Cris, rapidão. Eu tô com os meninos aqui do PDA. É ao vivo. Neto e Josh aqui. A gente tá trocando uma ideia muito doida. E aí os meninos estavam em dúvida aqui qual é a sua naturalidade, cara. Manda pra gente aí qual é. Eu sei que você deve estar muito aí ocupado no estúdio, produzindo novos beats e tudo mais. Mas é isso aí, cara. Se você puder mandar um salve pra todos nós aí e dizer onde você é, é nóis. Fala pra ele que as camisas que ele mandou já chegou pra mim. É, Neto tá falando que as pitas que tu mandou pra ele já chegaram, véi. É nóis. É nóis. Aí ele falou que vai fazer um ensaio sensual com sua camisa e já era. É. É N1. É N1. É N1 podcast. Valeu. Abraça o seu coração, meu querido. Tchau. É nóis. Bota fé? Claro que eu não boto. Eu não boto. Ai, complica. Eu não boto, eu não boto. Mas vai acontecer.